Que merda você tá fazendo aqui, Leo? Você chamou todo mundo na sala de reunião, por isso que eu... Eu não chamei você, seu imbecil! Coitado, né? Não creio que seja uma boa pessoa. Não espero que gostem dele. Ele foi um péssimo marido para as três esposas que teve. Ele tem três namoradas e eu não tenho nenhuma. Eu preciso ir ao banheiro. Se tá precisando, vai. Aí chegou, pegou, colocou a mão no meu pau. O cara vai colocou a mão no meu pau, fiquei sem reação, velho. Don't try to stop me now Don't try to stop me now Eu... Eu deixei umas cartas lá dentro Pra você, pra vovó, pro tio Jack E pro papai Se você achar ele O caralho é o meu pai Sou meu arronis Dá uma volta Dá uma volta? É Não Vai, dá uma volta Pra que eu vou dar uma volta? Porque só isso não basta Como é que eu ia me prender no teto? Anda Taca a mãe pra ver se quica Como fazer vitamina de banana Sem açúcar Sem o leite Sem a banana Sem o litificador E sem a energia É, pois é E eu já me decidi por esta faculdade Que tem um verdadeiro manancial de gatinhas Cheias de amor pra dar Ai Falando em dar Olá, Ivar Não tem como não reconhecê-lo Eu acho que eu Tomei no cu Santo sorbet Ah, olá Nada de pânico É apenas um ajuste Foi o meu irmão imbecil Irmãos mais velhos Eu entendo você Não É Um saco Meu nome é Adena James Eu tenho pênis Um cavalo de três pernas My name is Bacalo Tem caixa eletrônico Mais um riscador do mapa São cédulas Em cima de cédulas Fiquei rico do nada Quem quer que eu Nem lembro como é ser pobre Ai, tio Phil Quem é esse magrelo esquisito Aí do seu lado? Sou eu Ih, rapaz Wow, nice graphic Ai, droga Pega a tampa aí Viado Filha da manha Eu é que devia beijar ela Por favor, por favor Isso não é ideia não Ah, eu gosto Will, oi Como isso veio parar no jardim? Ah, não esquenta Eu fui cuidadoso Quando passei pela casa Eu quero saber de onde ela veio Ela veio da Fábio Esse robô me deve uma jaqueta Ah, o senhor Eu sei que sou novato E eu não sei o que está acontecendo Ah, onde é que o senhor vai? Quem está no comando agora? Você Não me pergunte sobre os meus negócios, Key É verdade? Não me pergunte sobre os meus negócios Tá na boca O que é isso? Você sabe o que são As injeções amenizam as convulsões Os comprimidos não deixam acontecer Só para antes, para dar sorte Vai se fuder, Luga Nós todos temos nossos segredos, não é? E quem é de nós? Amogos Ela tem uma particularidade Que é a rapidez no saque A faca perfeita para o combate Esse é o meu bairro Eles me chamam de Gasparzinho Eu vou tirar na sua bunda Por favor, Certa Eu estou nem aí para que área eu estou Se tiver que revidar Ele vai ser sendo Eu sou uma aberração Eu nunca vou ter outros amigos Além do Dmitry Eu nunca vou ter uma namorada Eu sempre vou ser aquele garoto Que tem o lábio estranho Chora não, coleguinha Vocês sabem quem construiu a nave Apolo? A que foi para a Lua? Sei Sua mãe? Morri de rir, Otá Não podem odiar você A jovem senhorita Watson é bonita Cativa os olhos, mas não os ouvidos Tem voz tão baixa que não passa da primeira fila Isso é ridículo, eu estava lá Mas estava na primeira fila É triste, mas... É a vida Anda, vou lhe mostrar o caminho mais rápido para a cidade Conheça os subterrâneos, Kevin Use-os Misture-se ao povo Não some o meu como ovo Precisamos de um carro Não estou disponível Chama um táxi Nós temos que sair daqui Ir para o norte Chegar ao Canadá Qualquer um faz o serviço Eu te dou 50 mil dólares Entra dentro do carro Como foi que entrou? Arrombei a tranca Sabe que eu sou policial, né? Eu queria saber por que eu sou tão azarado, cara Vou pegar uns petiscos Tá olhando o que? Hein? Ticonado, meia na canélia O resto do seu corpinho subnudido Vai continuar aqui Rolando no chão No meio do churumi Vou te comer Vou te comer Vou te comer Você tem falta de ver e fazer Netflix no sofá Tua amiga Quer sentar Isabel Eu era o motorista dela A gente se apaixonou Tu comeu uma bruxa casada? Partido Comedores de casada Sumidão Adeus, meu chato Faleceu Eu não vou pedir de novo o soldado Capitão Assim já é demais Volta Volta Vai atirar por causa do Ryan Porque eu não gosto de você Ninguém gosta de mim Você tá bem? Para de me perguntar isso Tô tentando ser legal Mas você não é legal Que maldade você fez comigo, cara Tá com medo? Assim, né? Tô falando com você Eu tô falando contigo Quando é o apocalipse? Pô, é Devolver meu caderno Não tomou seu remedinho hoje não, é? Cadê o bullying agora? Foi resolvido com violência E agora Aquela sua neguinha Sonic Tá na cama ainda? Você ia encontrar o Tom Não lembra? Eu quero dormir, porra! Eu tô passada, chocada E onde estava quando isso aconteceu? Eu tava assistindo a Netflix Que álibi super perfeito E onde você tava? Não lhe interessa Fiz uma merda aqui 50 dólares não é bom, parceiro? Eu sei, desculpa Não tava falando com você Pois é Vocês sabem o que dizem sobre os malucos Eu sou chato comparado a... Eu até já lutei com um cara russo uma vez Meio máquina, rinoceronte Não, peraí Volta um pouquinho Eu sou chato Tranquilo Eu juro Você pode ir embora Por aquele portão lá nos fundos Eu não vou contar nada pra ninguém Ó o Chaves aí Lá vem o Chaves, Chaves Passa que eu tô brincando Quando estiver no chuveiro Eu vou estar lá E aí, meu nome Dá açugada Vai sair da Jolo Monstro Encontra o local do despertar Fala aí, galera Tô aqui no final do vídeo Só pra divulgar o meu contato comercial Lá você pode jogar seu canal Curso, aplicativos Tem que ter contato pra negociarmos É só isso Valeu Tchauzinho